E aí que começou, senhoras e senhores, Caldeirão, seu momento de diversão pra toda a família está de volta e olha só, eu quero ver quem fez o dever de casa, da plateia também, dos nossos convidados também, quem fez o dever de casa e aprendeu a dancinha do verão, a dancinha das férias, é a dancinha do tem ou não tem, e bota a dança pai, e bota a dança pai, bota a cabeleira pra chacoalhar, plateia, e você aí de casa, tá dançando, vovó tá dançando, grava vovó, me marca, arroba marcos meu que eu amo ver esses momentos, agora é o seguinte, pra tentar gabaritar o jogo e botar no bolso o prêmio de 30 mil reais, Maoi, nós temos os times liderados por ele, ele que já foi de pijama pro shopping e só pega no sono ouvindo o tê-tê-tê-tê-tê do ventilador, o cara que é ídolo da maior torcida do Brasil, o jogador do Flamengo e agora é comentarista da Globo, Diego Ribas! Lindor, Lindor, Lindor! A plateia está enlouquecida, Diego, olha lá, bem-vindo, mais recente, contratado, comentarista da Globo, mandando bem pra caramba, você foi, cara, assim, a copa já passou, a gente assistiu a todo o trabalho do Diego, você sentiu um nervosismo pra entrar no ar, maior do que pra entrar em campo? Maior não, porém parecido. Aquele fio na barriga, aquele desafio que eu preciso, porque é algo que eu preciso estudar, pra fazer da forma que eu gosto, não comentar por comentar, né? É, mas, cara, você já vem com um diferencial, porque você tem a vivência, você tem a experiência, o que você fala é de quem tava lá em campo e sabe exatamente o que tá passando na cabeça do jogador, do porquê que ele fez alguma coisa, do porquê que ele tomou uma atitude ou outra e do que tá acontecendo. Então, cara, o que você tá fazendo, assim, é tirar o melhor da sua experiência, cara. Exato, é o que eu procuro passar, justamente, trazer uma visão de quem esteve lá dentro, né, que muitas vezes as pessoas não imaginam. Foi legal pra caramba, a galera me ajudou muito, o Ricardinho, o Kleber Machado, o Pedrinho, o Caio Ribeiro, então essa equipe também me fez sentir em casa e eu procurei fazer. Seja bem-vindo à casa, aliás, muito bom, uma salva de palmas pro Diego, um cara que é excelência em tudo que faz e não vai ser diferente agora nesse momento da carreira, mas eu tenho aqui, ó, que o seu time te descreveu como o competitivo do time, isso é um fato? Competitivo, sim, sim, sim. Ó, falaram que se precisar jogar durante uma semana inteira só pra vencer uma competição, ele joga, fato. Teimoso, teimoso. Mas não come coentro de jeito nenhum, nem pra ganhar aposta. Caramba, não vai. Às vezes, sem querer, já identifico na hora, volta. E nós vamos conhecer, então, o seu time aqui, uma salva de palmas pra Bruna, esposa do Diego. Bruna, você é a esquecida do time, cai na gargalhada quando fica nervosa e tem crises de riso em qualquer lugar ou situação. Essa sou eu. E fiquei sabendo que teve até uma crise de riso no pedido de namoro. Foi. Foi assim que você reagiu? Foi essa risada que você reagiu? Foi assim. Foi maravilhoso. Quer namorar comigo? Aí precisa ter moragem pra continuar, né, irmão? Pô, você fala, meu, ela tá rindo da minha cara, vou embora, vou pegar minhas coisas e vou embora. Exatamente. Mas, meu, é reação normal. Reação normal. Aliás, hoje, faz 21 anos desse pedido. Ah, 21 anos? Uma salva de palmas, Brasil! Que coisa linda. E que Deus abençoe muito essa relação. Amém, amém. Cada vez mais. Muito obrigado. Essa família linda. Mulher da minha vida, né, meu? Que coisa boa. Eu tenho crise de riso. Melhor que a de choro. Vambora. Coisa boa e filhos lindos. Que bom. Deus abençoe. Muito. Obrigado, meu amigo. Diego, ela trouxe também aqui Bjork, que é seu amigo, uma salva de palmas pra ele. É o criativo do time, sempre improvisa alguma rima, ama café e pesquisa várias técnicas de preparação de café. O que que rima com café? Fé. Essa aí, essa não precisou pensar muito, né? Nada. E temos aqui também o Yves, amigo do Diego. É considerado tímido e também o mais experiente do time. É isso? Não gosta de nada fora do lugar. Se um dos filhos larga uma toalha na cama, eu deixo o tênis jogado e ele corre pra arrumar. Sem jeito. Organização, Yves, certo? Perfeito. Uma salva de palmas pro time do Diego Ribas. Do outro lado, nós temos ele. Ele que é vascaíno, já quis ser jogador de futebol e se orgulha de uma lesão no joelho só porque lesionou esse joelho jogando no maraca. Marcos Feras! Seja bem-vindo! Obrigado, meu irmão, pelo convite. Você está numa capilância, irmão. Não tô, cara. Você tá bonito. Não tá sexy, plateia? Ele tá sexy ou não tá? Isso tudo é para? Para um personagem que semana que vem estreia em Vai na Fé. Nova novela das 19 da Rosane Svart. Me diz uma coisa, no seu dia a dia, você tá recebendo mais elogio do que o normal? Cara, agora sim. No início, rolou uma coisa do tipo, ih, rapaz, o que é isso aí? Uma coisa meio, até eu também demorei a me acostumar, nunca tive um cabelo desse tamanho. E agora você tá pensando em deixar ele crescer? Eu, não nesse ponto todo, não. Porque eu gosto, eu sou mais prático, né? Homem também tem essa coisa. Ah, tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Isso aqui, todo respeito às mulheres que têm cabelos longos, porque dá um trabalho danado. É verdade. Se for para escolher para a vida, eu prefiro o mais curto. Você, Marcos Veras, você é o menos competitivo do time. Eu acho que sou. Seu time decretou que você, como líder, é o menos competitivo do time. É porque eu fico ali, tipo o Diego, no meio do campo, só distribuindo bola, entendeu? Eu fico ali dando... Mas aqui eu tenho também um compromisso que você prometeu se empenhar no jogo, porque tá de olho no prêmio. Oi, 30 mil reais, gente. Pô, 30 mil reais num sabadinho atado e assim cai bem demais, né? E fazendo obra em casa, então é um saco de cimento ali, um tijolo ali. Ah, caiu, te entendo demais, te entendo demais. Tem uma coleção de miniaturas aleatórias que vai de bichinhos fofos a estrelas do cinema. O que é uma coisa que o homem gosta, mas deve dar uma bela dor de cabeça. Pra Rosane Mulholland, a esposa do Marcos, tá aqui, uma salva de palmas pra ela. Rosane, seja bem-vinda, fala a verdade. Homem que coleciona coisa atrapalha o andamento de um casamento, não atrapalha? Então, é... Ocupa um espaço, né? Eu sei, eu tô falando com conhecimento de calma aí. Meu amor, a Su tá assistindo aqui, ó. Nós não somos os únicos. Isso é um... Como é que fala? Um problema que só muda de endereço. É que eu coleciono tênis, aí ocupa um espaço. É uma miniatura. Começa... Coleciona meia, é mais fácil. Pondo na gaveta, né? Boa dica. Rosane é a tímida e estabanada do time, mas é competitiva. Não consegue ficar com as mãos paradas, porque está sempre futucando as cutículas das unhas. Eita, tem isso? Eu falei isso? Não lembro. É você, né? Eu falei... Não sei, quem falou isso? Eu acho que foi você mesmo. E ao lado dela nós temos Batata. Uma salva de palmas pra ele, irmão do Marcos. Mais engraçado do time. E garante que é mais engraçado do que o seu irmão famoso. É verdade isso, Batata? Com certeza. E eu tenho aqui... Eu sou o Veras de... Informação que até a Gil do Ribeiro confirmou que você é mais engraçado que Marcos Veras. Foi. Foi. Um Natal na casa do meu irmão. Ele passou um Natal conosco. E você está pensando em deixar o cabelo assim também, Batata? Eu acho que não. Não vai combinar. Eu com glúten, eles têm glúten com o cabelo desse tamanho. Boa, Batata. E uma salva de palmas pra Dudu. Amigo de Marcos Veras. Ele é o de bem com a vida. Olha lá o sorrisão. Coleciona plantas. Está sempre comprando uma plantinha nova para o seu apartamento. É verdade. Eu adoro. Viciei nesse negócio aí. É pai de planta. Pai de planta. Exatamente. Uma salva de palmas pro time do Marcos Veras. Muito bem, times. É o seguinte. Ribas. Veras. Veras. Só de vocês virem aqui hoje, de entrarem no nosso campo, cada time já ganha 10 mil reais. Maoi. Papo no bolso direto. Muito bom. Ó, mas é o seguinte. 10 mil é bom, é uma maravilha. Mas pra colocar a mão no prêmio de 30 mil reais. Maoi. Vocês têm que adivinhar as respostas mais faladas pelos 100 brasileiros que foram entrevistados em todo o país durante a semana, tá? Pela nossa produção. Marcos Veras, para o botão. E Diego Ola, para o botão. Agora. Vamos começar com os capitães. Primeira rodada é sempre com quem manda no time. Eu quero ali no telão as oito respostas mais faladas pelos brasileiros. E o grito da plateia. A pergunta é, o que você costuma cheirar antes de comprar? Bateu, 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 Diego. Fruta. Fruta, pra ver se tá na validade, pra ver se não tem bichinho na goiaba. O cheiro ali, dá aquela aromatizada na fruta, é uma boa resposta. Fruta, tem ou não tem? Não tem. E eu ainda concordei com você, cara. Aí, cara. Puxa vida. Marcos Veras, sua chance de roubar essa rodada é pro seu time. Perfume? Boa. Boa, tem que fazer o test drive, tem que experimentar. Perfume, tem ou não tem? É a número um. Marcos Veras faz uma bela dança e não dá chance para a competição. Agora, eu quero que você pegue toda essa sua energia de Thiago York e decida se você quer jogar essa rodada. Ou se na estratégia você vai passar para o time do Diego. Qual a estratégia? Se você acha que vai ser difícil para o seu time acertar as oito opções, você joga para lá. Torce para que eles errem três vezes. Se eles errarem, a rodada volta para vocês e vocês só vão precisar acertar uma vez. Vamos jogar de volta para o seu lugar. Rosane, a pergunta é o que você costuma cheirar antes de comprar? Sabonete. Sabonete é bom para saber o aroma, o odor, como é que vai ficar no sovaco, no próprio corpo? Sabonete, tem ou não tem? É, está lá, o time está bem. Batatola, batatola. Sua vez. Ó, eles comemoram com beijo, eles são muito fofos, gente. Ó, muito amorzinho. Que fofo. Amaciante. Amaciante. Para saber como é que vai ser o aroma das roupas, né? Daquela cafungadinha ali na tampa, né? Verdade, amaciante. Tem ou não tem? Está lá, o batata sabe das coisas. Dudu, pai de planta. Vamos de shampoo. Shampoo é bom. Shampoo, tem que saber o aroma. Às vezes está só escrito, você não sabe para onde é que vai. Shampoo, shampoozeira, na jaca. Tem ou não tem? Tá lá, shampoo, voltamos para Marcos Overas, que é a Biorque. Mais? Mas é claro, tem que ser lá, ó. Tem ainda o dois, o três, o sete, o oito. Então toma flores. Flores! Tem ou não tem, hein? Olha o número do Marcos Overas. Marcos Overas é um animal do tem ou não tem. Ele acertou não só a primeira opção, como a segunda. Rosane. Temperos. Temperos. Nossa, que orgulho. A plateia gostou, a plateia aplaudiu. Só não pode cheirar muito de perto que entra no nariz. Tempero tem ou não tem? Ih, é o primeiro X. Batatola. Camisa. Camisa? Antes de comprar? Na loja, cheirou. Cheirinho de novo. Cheirinho de novo. Eu te entendo, eu cheiro o tênis. Eu gosto de cheirar o aroma do tênis. É o cafum, ó. É bom pra saber o aroma. É a roupa? Roupa tem ou não tem? Sabe que eu não tenho, né? A plateia gorando, não. A plateia estava certa, não tem. Concento. Dudu, respira. Por quê? É o seguinte, Dudu, não quero botar pressão em você, mas vocês já tem dois X. Mais um X e a rodada vai pro time Diego Ribas, vocês agora já tem que estar conversando aí. Bora, tá? Porque se a rodada for pra vocês, vocês vão ter que acertar só uma das opções que faltam. Só uma. Então vamos confabulando aí. Dutuzera. Tem a boa. Qual? Desodorante. Desoba, ó. Aí. Desoba, possuva. Tem ou não tem? Desoba, tá lá. E o Dudu falou, tem a boa. Quando o cara sabe, ele sabe. Voltamos pra você, meu querido. Ai, meu Deus do céu. E agora? Verduras. A cara da Rosane foi a melhor. Verduras? Você não chega? Uma hortelãzinha. Verduras? Olha, gente, não desdenha. Verdura é bom, plateia? Não, não é nada a ver. O cara não vai ao supermercado. Verduras! Deu ou não dei? Não tem terceiro X. Chegamos pro time Diego Rivas. Agora é o seguinte, time. Vocês têm que acertar o número 7 ou o número 8 pra roubarem essa rodada. Os pontos todos vão pra vocês. Porém, se vocês errarem, os pontos vão pro time do Marcos. Então é bom vocês acertarem. Não, vai dar certo. Vai dar certo? Vocês conversaram? Sim. Conversamos. Vamos lá, gata. Vocês chegaram no consenso? Sim. Qual que é a resposta? Hidratante corporal. Hidratante corporal. Hidratante corporal. Ah, creminho. Ah, acho que vai. Creminho do corpo. Acho que vai. Sai do banho, aquele momento de hidratar. Deu ou não dei? Não! Não tem! E foi ponto pro time do Marcos velho, meu Deus! A moleque! Deu certo. Bota a dança da vitória aqui, ó. Pro ladinho, ó. A moleque! E foi a dança da vitória. Olha aqui, mano. 92 pontos. Cara, abriam pra cara, hein? Mas eu tô muito curioso. Plateia, quem sabe o que tem na 7 ou na 8? Vou aqui no meio, aqui com vocês. Como é que você chama? Rosélia. O que que falta, Rosélia? Peixe. Peixe, tem que cheirar, né? E aí você já sabe se compra ou se... Peixe é pedido de comprar. Aí já sabe na hora se compra ou não. Ela tá revoltada aqui. Deixa eu falar. Como você chama? Marli. Marli, Marli, eu te conheço. Marli aqui é da plateia do Caldeirão, né, Marli? O que que tem que cheirar antes de comprar? Vinho. Eu vou aqui pra última aqui dessa rodada. Desinfetante. Desinfetante. Café, café. Vamos lá, geninho e irmão. Abre a 7 e a 8, por favor. Olha lá. Vai, dona Né. Vai, cadanceira, vitória. O teu não tem de hoje. Tá sem clima de clássico de futebol. De um lado, um craque do futebol. E do outro, um craque de televisão. Quem será que vai levar melhor nessa disputa, hein? Então, ó. Fica aí que tem muito mais. Esse sábado é feito pra você. É o nosso pacto de alegria e diversão. Você que tá aí sentado, só recebendo. E a gente tá aqui, ó, levando tudo, toda energia boa, todo alto astral pra sua casa. Então, não se mexe, que a gente já volta. Rapidinho. Os bastidores aqui, o time tá representando. Olha lá, carinha dos guerreiros. Vamos, vamos. E vai, vai. E senhoras e senhores, Caldeirão, seu momento de diversão pra toda a família está de volta. E olha só, olha quem tá no nosso palco hoje, jogando nosso tem ou não tem. De um lado, Diego Ribas e sua família, Bruna Biocchi e Ibi. Do outro, Marcos Veras e sua família, Rosane Batata e Duduzera, pai de planta. Agora é o seguinte, eles estão na batalha pelo prêmio de 30 mil reais. Vamos pra segunda rodada. Rosane, por favor, para o botão. Bruna, agora é a batalha das esposas, senhoras e senhores. Ai, ai, ai. Mão no topo do coco. Eu quero Nutelão. As sete respostas mais faladas pelos brasileiros com barulhinho. E meninas, prestem atenção. Fale algo que todo mundo sabe sobre a Ivete Sangalo. Bateu, bateu, nossa. Fala, Bruna. Baiana. Que ela é baiana? Que ela vem da Bahia? Exato. Que ela é baiana? Que ela vem da Bahia? Tem ou não tem? Tá lá, mas é a quarta, é a quarta. Isso quer dizer, Rosane, que se você acertar um, dois ou três, você leva a rodada pro seu time. Cantora. Que ela é cantora. Ela canta, ela usa as cordas vocais, ela bota um gogói. Que ela canta. Tem ou não tem? É a número um. Vocês querem jogar ou na estratégia querem passar pro time do Diego? Querem jogar? Vamos jogar. Batatola tá pro jogo. Vamos jogar. Vamos jogar? Vamos jogar. Então, por favor, Bruna, pode voltar pro seu lugar. Eles vão jogar e já seguimos com batata. Algo que todo mundo sabe sobre a Ivete. Que ela tem filhos? Tem filhos, tem filhos. Obviamente, Marcelinho, um beijo pra você, moleque, um beijo pras meninas. Agora vamos ver se o povo brasileiro falou de vocês. Tem ou não tem? Que ela é mãe, a número dois, família linda, maravilhosa. Dudu. Apresentadora. Que ela é apresentadora, é uma excelente apresentadora. Tem ou não tem? Tá lá, Ivetona, brilhou com pipoca, os domingos da Rede Globo e muitos outros programas que ela já apresentou aqui na casa. Marcos Veras. Que ela é casada. Que ela é casada. Que ela é uma mulher casada. Tem ou não tem? Ih, foi o primeiro X. Ivete separou e eu não sei. Mentira. Só não estava nas respostas com maior incidência. Rosane. Carismática? Ela já falou se arrependendo no meio do que eu não. Que a Ivete é carismática. Isso é um fato. Claro. Ivete é sinônimo de carisma. Mas será que o povo brasileiro usou essa palavra e falou que Ivete é carismática? Tem ou não tem? Siga no X. Batata, o jogo está nas suas mãos. Vocês já conversaram aí? Já confabularam? Já sei. Eles já sabem a resposta. Só para dar uma humilhada em vocês, eles já sabem o que tem. Eu também já sei. Claro. Ela é linda. Opa. Boa. Batata foi muito pessoal agora. É, Batata. Agora, Diego, Bruna, Bjork e Ivi. Bjork, o que rima com Ivete? Pivete. Chiclete. Também. Qual é a resposta? Valendo a rodada, hein? A Ivete é divertida, né, meu? Que ela é divertida. Engraçada, divertida. Que ela é divertida. A plateia foi uma boa resposta? A plateia está dividida. A plateia está dividida. Pode ser que sim. Vamos ganhar. Que a Ivete é divertida. Muito. Tem ou não tem? Olha lá! Tá lá! Um! Um! Bota, bota a dança! Bota a dança! Segura a mão. Um brasileiro salvou o Diego Ola. Um brasileiro! Manda um beijo para esse brasileiro. Fala aí, cara. Eu acho que devem ter usado espontânea. Geninho, abre o 5 e 6, por favor. Gosta de carnaval e foi do The Voice. Ah, esse momento do jogo. Estamos ali, mais ou menos, no final do primeiro tempo. Metade do jogo e tal. Todo mundo está ficando olhando para mim para saber o que eu vou falar. Vem cá. Você já sabe. Eles ainda têm meio dúvida de que horas isso vai acontecer. Eles não sabem nem se vai acontecer. Mas agora é a hora que um deles vai tomar uma liderança e tanto. Porque é essa rodada. É essa rodada. Tem os pontos dobrados, plateia! Ah, é agora, então. Venha para cá, Biorque. Venha para cá, Batata. Eu quero Nutelão. As seis respostas mais faladas pelos brasileiros. A pergunta é, qual alimento ou comida você leva de casa para fazer aquela farofada na praia? Bateu, bateu, assim deu, Biorque. Ele manja disso. Farofa. Farofa? Farofa, Fá. Farofa tem ou não tem? Ó, número três foi uma boa resposta. Mas vamos ao Batata. Se você acertar um ou dois, você leva a rodada, Batata. Frango. É, frangola. Frango é o clássico. Frango é o clássico. Tem ou não tem? Olha, tem, mas tem menos que farofa. Isso quer dizer que, Biorque, você decide, querem jogar ou quer passar a rodada na estratégia? Queremos jogar, né? Queremos jogar, né? Vamos jogar? Vamos jogar. Vamos jogar, então pode voltar para o seu lugar. Vamos jogar? Vamos jogar, pô. Biorque já respondeu. Ivi, sua vez. Sanduíche. Sanduba? Sanduíche. Tem ou não tem? É o número um. É o número um. Voltamos aqui para o Diego Ribas. Joga aí, Diego, olha. Joga aí. Diego Ribas, temos uma... Gente, quem aqui faz farofa sabe que farofa uma hora tem que aparecer uma bola, não tem? Claro. Seja de raquetinha, seja de futebol, seja... Então vem aqui, Diego, vem aqui. O que é a vida? O que é a vida sem a bola, né? Estamos aqui, ó. Exatamente, né? Estamos aqui assim, ó, na farofa. Vem cá, velhas. Vem cá. Estamos na farofada aqui, ó. Vai. Aí, de repente, assim, aparecer uma bola. Aparecer a bola para jogar uma altinha. E aí, como é que faz? Machucar o joelho no caldeirão vai ser moral também, hein, Velas? Aí. Vai, vai. Ó, ela voltou, ela voltou. Aí. Opa. Aí. Vai. Ah, ela é para vocês, ela é para vocês buscarem. Ó. Deixa eu ver. Que qualidade. Ó. Isso. Vem, time. Agora vocês não passam para mim. Eita. Ô, o Diego Ribas falou que eu tenho qualidade no meu jogo. Vai. Joga muito. Está brincadeira? Vai de novo. Vem. Vem. Cheguei. Vai. Bebeto. Vem. 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 Ah, foi bom demais. Agora vamos voltar lá. Vamos voltar lá que tem que responder. Ah, agora não pensamos que vai responder. Show de bola. Vamos lá. Agora deu para aleijar o oxigênio no cérebro. Qual alimento ou comida você leva de casa para fazer aquela farofada na praia? Biscoito. Não, é o Diego. É o Diego? É, eu ia falar biscoito. Mestre demais. Maravilhoso. Biscoito. Tem ou não tem? Meu Deus, está lá? Biscoito e bolagem. Está indo bem. Faltam duas. Duas respostas. Duas. Bruninha, vamos lá. Tô colando. Bolo. Bolo. Bolo para sobremesa. Bolinho é bom. Bolo. Tem ou não tem? Ai, primeiro X. Mas calma, ainda tem dois X ainda. Ah, beleza, beleza. Bjork, vocês ainda têm duas chances de erro. Amendoim, pô. Amendoim. Ah, amendoim leva. Amendoim leva. Com a cervejinha, amendoimzinho. Hã? Mendoquinha, a plateia. Vai, até para que vocês não levam amendoim? Vai, eu acho que não apareceu ali. Amendoim, tem ou não tem? Claro que tem. Meu Deus. Ah, agora, agora está sério. Se vocês errarem mais uma vez, a rodada vai para o time do Veras, que já estão confabulando. Pelo que eu estou vendo ali, já sabem a resposta. Está salgada, está salgada. Yvi. Melhor. É sua vez. Então, a gente vai de fruta. Fruta. Ai, não. Fruta. Será? A plateia deu um classo aqui, não. Eu gosto de levar fruta para a praia. Eu acho que tem, eu acho que tem. Ué. Frutas? Tem ou não tem? Olha o Yvi. Olha o Yvi, o Yvi brilhou. Falou para mim nessa aí também. Diego, lá voltamos para você. Chegou. Agora falta uma só, cara. Caramba, tem que acertar essa aí também. Volta no número dois. Maionese, pai. Oh, cara. Não, não. Eu vou falar uma aqui. Chamou a resposta. Chamou a resposta. Maionese. Maionese. A plateia gritou. A plateia aplaude de pé. Valendo a rodada. Pontos dobrados. Maionese. Aquela farofada bonita que o dedo fica com a areia, mistura na maionese e areia. Tem ou não tem? Tem. Tá bom. E volta a dança. E volta a dança. Os caras conseguiram. Cabaritaram a rodada. Sanduíche, maionese, farofa, frango assado, biscoito e frutas. Nossa. Marcos Veras. Eles abriram uma bela de uma liderança agora. Olha o placar. Eita. 269 pontos para o Diego. 92 para o Marcos. Será que isso vai ficar assim? Veja como esse homem está combalido aqui ao meu lado. Pensando. Pensando muito na vida. Combalido. Pensando na reforma. Todos aqueles sacos de cimento que poderiam ter sido comprados com 30 mil reais. Mas ainda podem ser. Ainda podem ser. A esperança está aqui. Ela fica. Ela fica até o próximo bloco. Não sai daí. Não se mexe. Porque a gente vai descobrir quem vai passar para a próxima fase. E quem vai ficar só na torcida pelo coleguinha na chance dos 30. 30 o quê? 30 mil reais. Então não sai daí. Que a gente já volta. Eu conto com você, hein? Fica aqui. Esse é o nosso pacto. Pois é, galera. O time está aqui. Um pouco abalado nesse momento. Porque o time de Diego é o time da virada. Umas delas é o time da virada. Igual o Vasco. Vamos, vai dar certo. Tudo nosso. Nada deles. Tudo nosso. É a dancinha do verão. Senhoras e senhores, é a dança do Teu Não Tem. Caldeirão, seu momento de diversão para toda a família do sábado à tarde da Globola. Está de volta um jogo emocionante. É o Teu Não Tem, que de um lado tem aqui, ó, Diego Ribas e sua família. Uma salva de palmas para eles. E dá uma olhada só nessa pontuação aqui. 269 pontos. É uma bela de uma pontuação. Enquanto isso, nós temos aqui do outro lado uma salva de palmas para Marcos Veras e sua família. Rosane Batata e Dudu. E temos aqui uma pontuação. É uma pontuação, né, gente? É. Uma pontuação que está aí, mas é por enquanto, Marcos Veras. Por enquanto apenas, porque é o seguinte, nós já jogamos três rodadas, como vocês podem contar, como você aí de casa também sabe. E esse é o momento onde normalmente você vê ali, ó, ele não está tranquilo, está com aquela postura assim, sabe? O jogo está ganho. Mas, mas, quando a câmera fica em cima da minha cabeça, Marcos Veras, ela está lá, não está? Está lá. Exatamente. Significa? Neste momento, significa que eu vou olhar para ela e vou falar que nessa rodada, a quarta e derradeira rodada, os pontos são triplicados! E vem na pressão, vem na pressão que agora é a hora. E vai, e vai, mão no topo do coco, eu quero no pielão as cinco respostas mais faladas pelos brasileiros. Chamão! Preste atenção. A pergunta é a última. Em qual lugar você teria vergonha se as pessoas te vissem entrando? Bateu, 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 Dudu! Bateu pulando para trás, parecia um videogame, cara. Cara, eu me bati, mas não pensei. É, isso acontece bastante. Depois que bateu, fica com uma cara de, meu Deus, o que eu faço agora? Responde. Hospício. Hospício! Tem ou não tem? Se você estivesse entrando no hospício, a senhora não estaria nem aí. Estava normal. Não estaria nem aí. O que as pessoas estariam falando. Ivi, volta para cá. Sua vez. Cheguei. Qual é a resposta? Não é o meu caso, mas que o brasileiro teria no sex shot. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ele entra de boa. Eu vou de boa. Sex shot tem ou não tem? Tem. Aê, Ivi é o número 2. Agora, vocês vão jogar ou na estratégia vão passar para eles? Não, a gente vai ficar. Vai jogar? Então vai. Vão jogar, vão jogar, eles vão jogar. Agora, de egola, em qual lugar você teria vergonha se as pessoas te vissem entrando? Motel. Motel. A plateia aplaude demais. Motel é primeiro, certeza. O homem nem piscou, rapaz. Ele tava aqui, ó. Ele botou a mão no bolso aqui, ó. Ficou assim parado, ó. Nem piscou. Só mexeu a mandíbula, só assim, ó. Motel. Tem ou não tem? É a número 1, é a número 1, eu sabia. Agora vai começar a complicar um pouquinho mais. Bruna, sua vez. O que que os brasileiros falaram? Pensa. Eu não concordo, mas eu acho que muita gente tem vergonha de entrar em psicólogo e psiquiatra. Psicólogo ou psiquiatra? Isso. Tem ou não tem? Primeiro X. Primeiro X. Certo. Bjork. Como diz o amigo, não, é o meu caso. É o seu caso, mas... Eu só tenho vergonha de ser visto entrando numa casa de prazeres adultos. No quê? Prazeres adultos. Ah, bom. Falei bem, pô. Manei bem. Nossa senhora, me deu até o suador. Mandei. Uma casa de diversão adulta. Adulta. Tem ou não tem? Não tem. Eu achei que ia ter essa. Eu tava aqui firulando porque eu achei que ia ter. Vocês aí já tão conversando, já? Tão conversando. Ivi, Ivi. Eu acho que as pessoas têm vergonha de ser visto na praia de nudismo. Praia de nudismo. Tem ou não tem? Ajuda aí. Olha lá! Voltamos pro Diego, olha lá. Mion, não é meu caso. Eu amo esse parênteses. Acho que faz parte. Quando precisar, vou fazer com toda certeza. Saúde em primeiro lugar. Mas aquele lá do exame da próstata, né? A galera se vê no médico ali e fala... Se um amigo passar ali na frente. E no médico, no ologista, fazer o... Tem ou não tem? Ah, eu achei que ia ter. Eu achei que ia ter. Mas nos traz agora pra emoção. Agora é a emoção desse jogo. Marcos Overas, Rosane, Batata e Dudu, tem a chance de ganhar a rodada de pontos triplicados. Vocês conversaram? Conversamos. Tiveram dúvida ou chegaram num consenso assim que todos estão de acordo? Acho que é um consenso. A Rosane... Mas, na democracia aqui, parece que você foi vencida. Delegacia? Delegacia. Olha a plateia! A plateia se identificou na hora! Na delegacia. Será que vai dar bom? Diegão, será? Foi boa. Sim, senhor, foi boa. É uma boa resposta. Gostei, gostei. E o Diego assume que foi uma boa resposta. Gostei, gostei. O Bera está com uma cara feliz. Ele está com uma cara de quem vai conseguir a rodada. Delegacia. Valendo os pontos da rodada triplicada. Roubando a rodada. Eles conseguiram a oportunidade de dar uma resposta. E eles falaram delegacia. Alguém na sua casa falou delegacia? Você que está aí, concorda? Será que vai dar bom? Tem ou não tem? Não! Não! Eu não acredito. Eu não acredito. Não tem comemora, Diego Ibaz! Comemora! Bota a dança! E bota a dança! Bota a dança da vitória, cara. Olha aqui. Eu tinha certeza que tinha delegacia. 452 pontos. Que loucura. Que placasaço esse, cara. Muito bem. Geninho, abre para mim a 3 e a 5. Olha lá, viatura policial. E centro de depilação. Isso nos leva a chance dos 30 com o time do Diego. Agora é o seguinte, irmão. Você tem que escolher alguém para jogar com você a chance dos 30. alguém que você confia que vai ter o raciocínio rápido, porque agora é com o tempo as respostas. Quem pensa rápido? Quem que você vai escolher? E aí, Tim? Vamos, Bjork? Bora. Bora aí, Bjork. Bjorkzera. Venham para cá os dois, então, por favor. Aqui para o centro do palco. Vocês agora estão a um passo dos 30 mil reais. Eita, vamos lá. Essa rodada vai funcionar da seguinte forma. Vocês vão ter um tempo para responder as perguntas, certo? Só que isso vai ser feito de forma individual. Então, Diego, olha lá. Está vendo a Fefei ali? Nossa, você tem direção ali. Pode seguir com ela. Você vai para a nossa cabine anti-som para não ouvir nenhuma das respostas do Bjork. Bjorkzera, você fica aqui comigo. Fica na letra N. Eu vou orar. E se prepare, porque é o seguinte. Você vai ter 25 segundos para responder as cinco perguntas. Lembra que é com a cabeça dos brasileiros. Certo? Certo. Fechado? Fechado. Me confirma se o Diego já está na nossa cabine anti-ruído. Muito bem. Agora, me diz uma coisa. O que rima com cruzes? Luzes. Luzes! Já era. Já ganhei? Era só isso? Você está louco. Essa eu levantei que nem o Maurício nos anos 90. Então, pá, deixei ela em cima, olha o pior que veio, assim. Agora, presta atenção. Relógio na tela. Cite um mês ideal para tirar férias. Janeiro. Diga um animal que você pode ver no zoológico. Leão. Boa. Fale algo que se usa para prender o cabelo. Brasília. Boa. Cite uma parte do corpo que você tem pavor de quebrar. Perna. Boa. Diga um sabor de calda para colocar no sorvete. Chocolate. Boa. Agora, faça uma rima com caldeirão. Caldeirão? Então, estou aqui com o meu mano Mion no caldeirão, fazendo parte do time do Eterno Capitão. Ah, eu! Tem ele no susto, hein? Bom, né? É, moleque, foi bem demais. Agora, fica aqui para ver suas respostas. Volta aqui, volta aqui, ó. Ah, é. Fica aqui comigo. Fica aqui comigo. De olho no telão para a gente ver como é que você se saiu. Muito bem. A primeira pergunta era, um mês ideal para tirar férias? E você respondeu, janeirola. É um bom mês? Se não é janeiro, é julho, né? É. É isso. Quantos brasileiros responderam janeiro? Olha ele, já chegou. Mostrando aqui bem. Eu pedi para você falar um animal que você pode ver no zoológico. Você respondeu. Leão é bom, Marcos Veras? Leão é... Não sei. Tem leão no zoológico no Brasil? Tem. Tem. Você falaria o quê? Eu falaria girafa. Girafa é bom. Elefante também é bom, né? Elefante, popótamo. É, mas... Quantos brasileiros responderam leão? Nossa! Leão é paixão nacional. Leão é paixão nacional, pô. Caramba, cara. Eu acho que, ó, raro às vezes eu vi uma resposta com tanta incidência. Quase 50%, cara. Eu pedi para você falar uma coisa que se usa para prender o cabelo. Você respondeu. Presilha. Presilha é bom, Veras? Você que é cabeludo? Ah, eu chamo de xuxinha. A xuxinha. A xuxinha é bom. A presilha é bom. Quantos brasileiros falaram presilha? 26 foi bom. Mano, posso falar uma coisa para você? Tá bom, tá bom. Só para você entender, Bjork. Você, para cumprir com a sua parte do combinado, tinha que fazer 100 pontos. Porque você e o Diego Gola, vocês têm que somar 200. Você respondeu 3 e já está com 105. Uma salva de palmas para o cara. Vou dar o passe para o Diego já na cara do golpo. Você vai deixar ele ali, ó. Na cara do golpo. Eu pedi para você falar uma parte do corpo que você tem pavor de quebrar. Você respondeu. Perna é bom, Veras? Perna é bom. Não, não é bom de quebrar, né? É bom para quebrar ou é boa a resposta? É bom quebrar a perna, né? Não. Mas é uma boa resposta. É, Rô? Acho que pavor mesmo, eu colocaria cabeça, né? Cabeça. Porque perna é ruim, mas cabeça. Quantos brasileiros responderam perna? Olha o cara. A gente gosta de caminhar, né, velho? É capaz de você bater o recorde de pontos de uma rodela só. Ah, não. Quem vai? Ah, essa você brilhou, né, cara? Eu acho que você vai arrebentar demais. Eu pedi para você falar um sabor de calda para colocar no sorvete. E você... É chocolate, né, Veras? Tem, né, cara? Excelente, excelente resposta. Eu vou dar os meus 10 mil para ele. Obrigado. Filmou isso aí? Filmou? Chocolate é bom, Blatéia? Quantos brasileiros responderam chocolate? 170 pontos no total. Você, bi-orqueira, é o detentor do novo recorde de mais pontos feitos. E uma rodada, uma salva de palmas para ele. Foi demais, cara. Venha para cá, Diego Ribas. Uma salva de palmas. Pode ficar aqui na letra N. Estava tudo bem na cabine anti-ruído? Tudo certo. Tudo certo? Com licença, uma musiquinha. Muito bem, é o seguinte. Bi-orque veio aqui e já fez a rodada dele. Não, sem spoiler, sem nada. Você não pode saber o que aconteceu. Porque agora você vai fazer a sua rodada. Você está pronto? Pronto. Olha para mim, então. Não olha para lá. Isso, agora. Isso. Boa demais, né? Bora. Sou eu e você agora, cara. Ai, ai, ai. Vamos lá. Não tem bola dessa vez, não. Não tem. Vou me ajudar. Não tem para você ficar mais calmo. Mas quando você vai jogar futebol no escuro, o que acende? As luzes. Agora sim. Agora não tem mais como fugir. Vamos que vamos. Ó, cinco perguntas em 30 segundos. Em 30 segundos. Em 3, 2... E vai ser logo depois do intervalo comercial. Ah, é? Não sai daí que a gente já volta, senhoras e senhores. Será que Diego vai conseguir ganhar os 30 mil reais para ele e para a família dele? Vocês viram que, ó, a tensão está instaurada. O homem cria uma bola para se acalmar. Tá nervoso. Não sai daí que a gente já volta com a grande finaleira rodada dos 30 mil reais. Senhoras e senhores, Caldeirão, seu momento de diversão para toda a família está de volta. Momentos de muita tensão nesse palco agora. Diego, o Ribas, está aqui no palco do Tem ou Não Tem para conseguir garfar para a sua família o prêmio máximo de 30 mil reais que, por um momento, parecia que ia ser de Marcos Veras. Porém, Marcos Veras e sua família foram derrotados ao longo da competição. Bjork já fez a primeira rodada das chances dos 30 e agora é a sua vez. Você vai ter 30 segundos para responder cinco perguntas. Você tem um pouco mais de tempo do que o Bjork porque você não pode dar as mesmas respostas que ele. Ou seja, se você der a mesma resposta, eu vou pedir para você trocar e você tem que falar outra coisa. Ok. Relógio na tela. Fala um mês ideal para tirar férias. Dezembro. Diga um animal que você pode ver no zoológico. Leão. Outro. Elefante. Fale algo que se usa para prender o cabelo. Prendedor. Boa. Cite uma parte do corpo que você tem pavor de quebrar. Perna. Outro. Braço. Diga um sabor de calda para colocar no sorvete. Chocolate. Outra. Morango. Morango? Tem, não tem? Tem, não tem? Foi bem, foi bem, foi bem. Foi bem. Respondeu tudo, ainda teve um tempinho. De olho no telão. Olha o que o Bjork fez, cara. O Bjork foi um monstro. O que é isso? Um monstro sagrado. Eu vou te falar, ele bateu o recorde de maior pontos já feitos na primeira rodada. 170, cara. O que que rima com eu te amo? Caramba, olha lá. Tem tudo para dar certo. Eu pedi para você falar um mês ideal para tirar férias. Você falou? Quantos brasileiros responderam dezembro? Galera, agora do janeirão, janeiro. Janeiro e julho, né? Nessa hora dá um vazio aqui dentro do peito, né? Porque a gente estava tão feliz, né? Que o Bjork foi tão bem. O jogador que está acostumado a acabar a temporada no começo de dezembro. Já tira férias de dezembro. Faz todo sentido. Diga um animal que você pode ver no zoológico. Você respondeu? Eu e o Vera falamos sobre elefante, né? Falamos elefante, girafa. Quantos brasileiros responderam elefante? Meu Deus, não brinca comigo. Cadê eles? Não brinca comigo. O Diego está assim, olha. Falou o quê? Eu pedi para você falar algo que se usa para prender o cabelo. Aí eu acho que você respondeu bem, cara. Respondeu? Prendedor não é bom, plateia? Isso. É. Não. Prender roupa, prendedor. Ah, é. Vamos ver quantos prendedores tem. Prendedor para prender roupa, no caso. Foi o que veio. Quantos brasileiros responderam prendedor? Ah, pelo menos tem alguém comigo. Cara, eu já tomei o primeiro programa do ano, gente. Não pode começar com música sorumbática. Primeiro programa do ano tem que começar com música para cima, alegre. Eu pedi para você falar uma parte do corpo que tem pavor de quebrar. Como um bom jogador de futebol, você respondeu perna. Eu pedi para você trocar. Você mandou braço. E aí eu pergunto, quantos brasileiros responderam braço? Eu acho que a Rosane estava certa quando ela falou cabeça, a gente falou coluna e tal. Foi ruim, cara, mas foi bom. Foi ruim, mas foi bom. Mas tá bom pra caramba. Biorque vem. Carregou. Biorqueira, você trabalhou tanto, irmão. A gente precisa de duas pessoas que gostam de calda de morango, cara. Duas. Mas existem? Eu acho que não, eu sei. Vem pra cá, vem todo mundo aqui. Vem todo mundo aqui, porque se é pra chorar, a gente chora junto. Se é pra comemorar, a gente comemora junto. Todo mundo aqui, todos juntos, de frente pro telão, pra gente ver se vai dar bom ou se vai dar ruim. Tem que dar. Alguém na sua casa, quando assim, aleatoriamente, vai comer um sorvete, tomar um sándwich, chega e pede assim. Eu quero de calda de morango, por favor. Morango! 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 Atira, atira do telão. Vira pra lá. Se aparecer o número dois ali, aí você comemora, que você vai conseguir ganhar os 30 mil reais pra sua família. Eita. Se aparecer um, um, zero, aí a música sorumbática é uma tristeza pro primeiro programa do ano. Você não vem no meu programa, no primeiro programa do ano, pra dar música sorumbática, né? Não, não pode. Não vem, não pode. Vai ser música de vitória. Tem que ter dois brasileiros que gostam de calda de morango. Mais carinha. Ô, meu Deus do céu. Quantos brasileiros responderam morango? Morango! Um montão de brasileiros! Pode comemorar, vem, vamos comemorar! Eles conseguiram! Meu Deus, que nervoso! E é com essa energia lá em cima e um sorriso no rosto que eu te convido a conversar o ano com o pé direito. Receba tudo que é bom e do bem, que você merece. Que fica por aqui, porque ainda tem muita coisa pra você se divertir nesse sábado de caldeirão. E agora vamos comemorar! E agora vamos comemorar! E agora vamos comemorar! E agora vamos comemorar! Obrigado.